Música Oi, a gente está falando agora para Atlanta Então esse vídeo provavelmente vai ser Do de Atlanta Do primeiro dia de Atlanta E o nosso voo há duas horas A gente chegou, a gente perdeu o nosso tranche Foi tudo certo E aqui é o aeroporto de Newark, que eu não conhecia Então olha aqui, eu vou mostrar para vocês Aquelas lojinhas maravilhosas que a gente ama Um blusinho de Nova York Tudo Tudo pelo olho da cara, né Porque vocês sabem que a gente Agora, aqui O amado presidente, sabe que não, pessoal The Bubble House E aqui tem outras coisinhas também De Nova York New Jersey, na verdade, né Esse aeroporto fica em New Jersey E aqui tem umas coisinhas Gente, olha essa coisa do Trump Olha esse boneco Meu Deus do céu Muito engraçado 20 dólares esse boneco A gente talvez possa levar para o tio Ronaldo Acho que ele vai bem curtinho Tem várias coisinhas aqui Olha só, gente, a loja do Trump Muita coisa Tem o Trump do Obama Tem várias coisinhas aqui Nossa, a Michelle Não tem nada na promo Olha, tem um boneco Madame Tresmo Gente, olha isso 5,95 5,95 As coisinhas são mais caras Não, tem Hillel Aqui a lojinha do Aero Isso daqui a pouco eu mostro mais coisinhas para vocês Lá de Atlanta Que a gente tem Gente, olha as canecas Amo muito Amo forte Estamos em Atlanta Eu não sei como é que está a minha cara Mas tudo bem Porque eu esqueci Esqueci os óculos A gente vai nesse Está vendo aqui atrás Gente, para sair do carro Está todo mundo ótimo aqui A gente vai Minha mãe falando A gente veio de carro A gente alugou um carro maior Que é o carro do meu tio E aí a gente vai Olha aqui, gente Tem Colt Tem Guest Tem Colômbia Tem Banana Republic Cara, hoje fez um grau aqui Um grau, menos um grau E agora já está um pouquinho mais quente Está 4 graus E a gente vai passear Nesse shopping aqui Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Eu não conhecia esse É a sexta vez que eu venho a Atlanta Mas eu não conhecia esse shopping ainda Meu tio falou que é novo E é um pouquinho longe da casa dele Ali se chamando a minha mãe saindo Veio a família toda dessa vez E a gente vai passear Um pouquinho Claro que eu sempre mostro um pouquinho para vocês também Cara, sabe o que eu fiz? Olha só a merda aqui Entre nós Eu esqueci de trazer Sutiã Porque eu sou dessas, né? Esqueci E aí eu estou só com uma E agora eu estou tentando achar uma Só que você sabe que as mulheres aqui são avantajadas E eu não sou, né? Eu não botei silicone Então a gente Vai tentar achar aqui um sutiã que dê em mim Porque aqui roupa íntima realmente não é uma coisa muito legal de comprar Porque as calcinhas são gigantes E os sutiãs também são grandes Mas é isso Estou esperando o pessoal sair Que demora uma hora para vocês dentro do carro Lá dentro eu mostro mais um pouquinho para vocês Pode A gente já rodou tudo aqui E aí, cara, a gente está levando muita coisa Que a gente está dentro da Toys R Us Que é off Eu já tirei casaco Mas olha só, gente Vou mostrar umas coisas para vocês Olha aqui Esse da Hello Kitty R$14,99 Aqui a gente faz a festa E aqui tem uma área que é do tsund Que eu sou louca por tsund E sou louca por funk Mas só que os cunfus ainda não fiz muito a festa não E a Mulher Maravilha que eu queria comprar É um fórum e não tem mais Mas olha só Você pode comprar assim E aqui dentro é escondido E aqui, olha R$4,99 o Wave com Os quatro Tem até da Marvel lá em cima, está vendo? E vamos... Ah, gente, olha isso E aí aqui, olha Vou mostrar para vocês o que mais que tem Aqui tem uns bonecos que eu não sei o que são Mas está tudo certo E aqui tem Star Wars Um monte de Star Wars Olha, R$10 Não precisa fazer a conta Porque R$10 para a gente é a grana, né? Tem até... Eu queria a Mulher Maravilha desse aqui Não tem Só tem a mais cara que fala e tal E não era a que eu queria Mas eu ainda tenho esperança de que eu ia encontrá-la Tem o Aquaman Tem o Batman Da Liga da Justiça Ali, olha Está vendo lá em cima Mas eu não achei A Mulher Maravilha que eu queria Depois eu vou procurar Aqui tem o Dorps também Aqui eu acho que eu não acho tão baratinho não Tem os Mr. Minis também Olha aqui, gente R$39,00 Se a gente fizer a conta, né? É so fluffy Isso é isso A gente está Na Toys R Us Off A gente só foi na Gap Tanto a gente compra pra cacete, né? O lugar que a gente passeia Tanta gente compra pra cacete Estou vendo que várias coisas existentes E a galera está lá no caixa pagando Depois eu vou fazer umas comprinhas Vou mostrar pra vocês E a gente rodou aqui Eu estou de luva Você já tirou o casaco Na verdade agora está fazendo 12 graus, 11 Então assim Deu uma esfriada A gente andou nesse shopping hoje Que é um shopping gigante Cheio de outlet Gastou bastante Mas também não achei muitas coisas Que eu queria, não A gente foi na Gap No Toys R Us Vou mostrar pra vocês Depois as comprinhas de boneco Essas coisas E agora a gente está Voltando pra casa Como eu disse pra vocês A Atlanta é sempre A gente volta mais cedo Meu tio não costuma ficar muito à noite Então Vou ficar pra casa agora É bom até que eu vou dar uma escrita Lá no meu livro Com as ideias que eu estou E olha só como é que está Está desse jeito O marido cheio das sacolas Olha lá Está cansado, marido? Um pouquinho Está feliz? Estou Comprou muita roupa, marido? Muito Muita roupa? Vai ficar bonito lá no Rio? Vou Essa noite a gente passou Um perrengue de... Né? Senão a gente estava frio, né, avô? Ah, senão a gente estava a menos um É isso A gente vai pegar o carro agora Depois eu mostro Minhas comprinhas Pra vocês Eu vou fazer também Um compilado de Atlanta Tá? É isso Não sei se está filmando Está filmando agora Bom Bom, gente Eu não sei se eu estou suja de chocolate Ou mais chocolate Basta casa Bom, aqui está meio tarde já E... Não sei se as pessoas vão falar na casa Que a casa está lotada de pessoas Porque tem eu, minha mãe Minha sogra Meu marido Meus tios Que moram aqui Mais quatro cachorros Mas eu vim mostrar pra vocês O que eu comprei hoje Ao invés de fazer um só Eu estou mostrando aos pouquinhos Na verdade Essa viagem Se vocês forem Reparar Eu estou comprando bem menos coisa Primeiro que o dólar está muito caro Segundo que Eu tenho muitos funcos já Então assim Eu estou comprando realmente Só aqueles que Eu queria mesmo Então eu mostrei pra vocês Na nova larga Por enquanto aqui em Atlanta Eu ainda não comprei nenhum Mas eu só estou aqui Desde hoje Praticamente Porque ontem A gente chegou Já era bem tarde Então já era a hora De praticamente dormir E eu já fui num shopping Que eu esqueci o nome Que é Atlanta Alguma coisa outlet Ele é novo Eu ainda não conhecia ele E aí o que a gente fez A gente se deu uma volta lá Então tinha uma gap Que estava super barata as coisas Eu levei pouca coisa Até o Gabriel levou bem as coisas Mas tinha A Toys R Us outlet Então assim A Toys R Us é uma coisa Que eu gosto muito Eu queria muito a boneca Da Mulher Maravilha Não a Funko Mas a boneca tipo Barbie Que ela estava 10 dólares Lá no Brasil É uma fortuna Custa 200 reais Mas o cara falou Que tudo que chega Acaba Então eu não levei Não consegui Por enquanto Não sei se até eu ir embora Ainda tem mais uns dias de viagem Se eu vou conseguir E aí eu comprei algumas coisinhas Assim que eu fui vendo Que era 1, 2 dólares E tal Então vou mostrar para vocês Bom Na loja da A Era Postalho Aqui faz muito frio Gente Hoje bateu menos 1 grau E aí Eu preciso de uma meia muito quentinha Para dormir Porque as minhas coisas no Brasil São meio finas Aí eu comprei essas aqui Que estavam por 5 dólares 2 Está vendo Essa é um ursinho Achei muito bonitinho E achei Essa aqui É uma raposinha Size 9 to 11 Então E essa aqui Foi Uma estraga Na Toys R Us Não foi tão estraga Assim Eu já comprei Em outras viagens Muito mais É Estava por Não foi tão barato Mas acho que estava por 3 dólares Ou 4 Essa miniatura De pelúcia Do Da Fera Que eu achei muito fofinha Tinha de vários outros Da Disney Mas eu Sou apaixonada Para a Bela Fera Eu quase levei Da Ariel Também Olha Que gracinha E aí também Tinha esse aqui Que estava 3 dólares Ou 4 Que era do filme Da Bela e a Fera Mas só tinha a Bela E Caramba É muito bonitinho Eu faço questão de Bela Né gente Então já viram Tinha Tissum Que aí vem assim Para escolher Esse aqui estava 5 dólares Não estava mega barato Mas eu quis levar E aí tem a Alice Tem o Olaf E tem aquele Boussi Boussi Sei lá como que fala E eu não sei De que desenho ele é Então se vocês souberem Coloquem aí embaixo Cara Tinha uns negocinhos Assim Que depois eu descobri Que não valia muito a pena Comprar Que é esse aqui Que até dá para ver Um pedaço do que saiu Que são Tissum Mysteries Na verdade Eles podem vir Um desses aqui Que vem atrás Uma mão só Fica difícil E aí veio um Que é da Malévola Até na estante A gente vai ficar bonitinho Do lado das minhas coleções Da minha coleção Da Malévola Né Que é esse aqui Eu não tirei tudo Do saco Mas é aquele Dragãozinho dela Não sei se está dando Para vocês verem E esse aqui Que era outro Negocinho Eu achei que ia vir Daqui a pouco acompanho agora O restante da viagem Depois do vídeo Um beijo A gente veio para o Sugarloaf Mills A gente deu uma topada ali Básica Meu joelho está todo Está todo da roxa E a gente separou E o Gabriel Da trupe Porque a gente vai Atrás dos Funkos Porque esse shopping É muito bom para Funkos Esse shopping É que tem a Books A Million Esse shopping Tem a Chies Que eu amo De paixão Então A gente vai lá E agora a gente está Na Pest Pro Shopping Que é aqui E aqui tem negócio de caça E tal É uma loja bem bonita Para tirar foto Mas eu já tenho Algumas fotos aqui Então Eu não vou tirar Se for ver aqui Atrás de mim É mais uma loja Olha Tem aquele gigante lá Então A gente vai entrar no shopping Agora Daqui a pouco eu mostro Para vocês A Books A Million Que eu sempre mostro Olha onde a gente está Na Books A Million Que eu amo de paixão E a gente vai entrar Ali pela outra Tem um tempo de escravamento Aqui é cheio De fulcos A gente vai fazer a festa Como sempre Né, mamãe Para variar Vou fazer um pouco de festa Nossa, olha aí que a Milha Maravilha Não tem preço Qual o preço disso? Não tem máquina Não tem máquina Não tem máquina O que é que eu sei que tem? Justiça Gabriel, está 10 dólares aqui 10? Caralho, está se caindo tudo E essa? Não, essa eu não sei quanto está 10 também Rock Candy Opa Acho que aqui a gente vai fazer Uma básica festa, né? Pega a cesta, amor Acho uma cesta Porque aqui O negócio é um pouco Ó, gente Olha isso Quanto custa esse boneco? Tem preço Quanto custa? Gente, eu quero esse boneco Para a vida Ele está lendo um livro, cara Está com uma pizza Esse meu marido Sou eu Olha, amor Achei eu e você Você pegou? Caraca, leva Do jeito que você quiser Gente, eu tenho todas Gente, aqui É a Boxa Milha Olha aqui A Belly Que eu estava querendo Essa está quanto? 8,99 Vamos ver se a gente leva a Belly Ou se a gente leva a outra Eu estou apaixonada por esses bonequinhos aqui E por esse aqui também Por tudo Acabou que eu mostro mais para vocês também Eu já vou fazer meio com Um exemplo Para mostrar para vocês Tanto que eu comprei Eu comprei o Dark Tower Que eu estava louco para ter Aí eu comprei esse aqui, gente Comprei esse aqui também Então, para ver Que é da Branca de Neve Acho que eu comprei o Lumière Que eu não tinha O único que eu não tinha Nessa coleção nova E eu vou fazer um unboxing Para vocês rapidinho E comprei o Lair Zero Do Metallica Então Aqui eu fiz a festa Pique da 9,99 Eu comprei esse aqui também Que eu vou abrir agora rapidinho Para mostrar para vocês Também está super cansada Eu não sei se eu já tenho Que é da Disney E eu tenho dois desse, na verdade Um, na verdade Que é a Malévola Então eu estou torcendo muito Para vir uma que eu não tenha E eu só tenho a Malévola Então Mara que eu tenha dado sorte, gente Esse aqui é do Nightmare for Christmas Ah, eu não acredito Vê exatamente a Malévola Que é a que eu já tenho Enfim, não dei sorte Ou seja Alguma amiga minha Vou fazer sorteio No evento da menina Vou fazer alguma coisa com ela Tá bom? Então Exatamente aqui eu já pego Poxa E esse aqui é do Nightmare for Christmas Que eu não estou conseguindo abrir Agora consegui Esse eu não tenho nenhum Então Ai, o primeiro saiu exatamente Que eu queria Que é o Jack Então Esse eu dei sorte Poxa o outro Eu joguei Sete dólares E esse veio Esse aqui que eu não sei quem é Que que é isso, gente The Lost Boys Os Grosso Perdidos Então Que foi setor Esse aqui seria Esse Que foi setor Gostei Esse valeu a pena E bem que eu queria o Pennywise Vamos ver que o outro Eu comprei também Cara Eu comprei Jack do Iluminado Nessa versão Comprei O Zangado Comprei o outro Do Dark Tower Que eu colicione Do Stephen King Eu estou fazendo agora Mais uma Comprei a Nova Mulher Maravilha Comprei essa aqui Porque ele é um livro E eu Comprei esse livro Do New Game Mas não tem mais nada De abrir, não? Não Só Então É isso Beijo E a gente está aqui Na Hot Topic Que é uma das lojas Que eu mais gosto Daqui Olha só De crime, gente Dessa vez Eu vou gravar stories Para vocês lá dentro Porque tem muita coisa Comprei 11 Funkos Só hoje Básicos Olha Just to sleep A gente vai entrar lá agora E eu vou fazer uns stories Para vocês Ok? Vitória Ok? Vai Hora de unboxing Do dia de hoje Então Depois que eu fui lá Eu passei em uma loja Eu não sei onde enfiei E eu comprei esse saquinho Eu estou com uma olhada Esse saquinho Só que nem sempre me deu bem Dessa vez eu até me dei bem Porque veio um Gremlins Que é esse aqui Que eu não tinha Porque eu não tenho nenhum desses E aí tudo bem Mas o outro que eu comprei Que não foi tão barato Eu me dei um pouco mal Quando eu comprei Este aqui E aí Eu não soube aqui em casa Só que eu não perdi Veio esse boneco Eu não sei que boneco é esse Gente E eu não sei que boneco é esse Mas enfim Veio esse aqui Deixa eu mostrar para vocês O que mais eu comprei Que eu não tinha mostrado ainda Ah eu comprei também Gente Olha isso aqui Que eu consegui mostrar Foi 5 dólares Esse unicórnio gigante Só que olha como ele é sensacional Ele vira um gato Vou mostrar para vocês aqui Não dá para ver né Vem cá amor Segura aqui a câmera Vai segurar um pouquinho aqui Segura aqui Olha que já está filmando Ele é um unicórnio E aí Ele vira um gato E ele fez 5 dólares Então Esse aqui foi muito legal Eu já mostrei esses O da Hot Topic Eu mostrei o da Hot Topic? Acho que não né Hot Topic Eu comprei a Ursula Não foi barata Que tem esse Gocinho aqui Ela não é mais bonita Mas era a única que tinha Pode me dar agora amor Obrigada E ela era a única que tinha Então Comprei essa Que tem esse glitter Que eu não curto muito Mas é um fã E estava na promoção Esse por 3 dólares Que era Bela Com roupas de camponesa Como eu coleciono muito de Bela Eu acabei comprando ela Também Aquela ali que é 14 horas Aquela caríssima Bom Os rostos eu já tinha mostrado Ah e aí Eu fui na FIE FYE E eu comprei Gente Olha aqui que legal Esse fone Que tem Foi 9 dólares E 99 10 dólares Ele vem com esse Coisa de gatinho E ele brilha aqui em cima Então achei bem barato A rosa E eu também comprei Esse aqui Que é Eu amo Jack Skellington E a Sally Então eu comprei Estava com 14,99 Acaba que no nosso dinheiro Cara Fica tudo caro Mas Tudo uma zona Que a gente Que a gente vai ter que arrumar Eu tenho mais coisas Que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que não Acho que não Tem sim Pra finalizar Eu comprei Uma copa Que eu queria muito Um Funko Que é esse aqui Muito difícil de achar Cara Essa Snow White Eu procuro Aquele modelo antigo Há muito tempo Nunca tinha achado Eu tô cheio de pedro de cachorro Agora que eu tô vendo E eu nunca acho Então Agora Eu tenho a Snow White Isso Vamos ver agora O restante do dia Que a gente chega em casa Pra fazer as compras em casa Agora vai pra Estonal Então eu vou filmar lá Um pouquinho também Pra vocês Tá Isso aí Fica ligado